É pessoal, vê se tem base aí Aí ó Mais uma carga excedente que não passou Por falta de informação Do DRTF, meu amigo Não os colegas agentes 460 de posição Torta, você não consegue ver Isso é uma denúncia, hein Dá uma olhadinha aqui no avião 460 você nem enxerga E faz enxerga quanto engastalha Então é isso aí Fala, senhor Não, não sei É um baixo da estabilitação Tá, tá lá, obrigado Pessoal, o agente me retendo aqui Vou ajudar o pessoal aqui Sinalizando a pista Pode fechar aqui? Ajudando a polícia a fechar a pista Porque eu estava Sem passar com essa carga aí De 4 metros e 95 Não tem informação do desvio Mais uma prancha engastalhou Ao vivo e a cores Online pra vocês aí Não tem informação em Brasília Pra quem vai com carga excedente Tá lá, bateu no teto E não passa, velho Vou ajudar o plancheiro ali Que senão ele já vai amar